Música Então, aqui em Fala Carolinhos, Carolinhos Trolls, segue aí Mais um quanto custa O quanto custa é tipo um comparativo de Estados Unidos com o Brasil Sem ter a parte de Brasil A gente mostra um pouco de quanto custa as coisas aqui nos Estados Unidos E se der a gente passa alguma informação extra, como é o caso de hoje Algumas pessoas viram a nossa mobilete A nossa scooterzinha Num dos vídeos que a gente fez com o João aí Então a gente quer explicar pra vocês como é que funciona Quanto custa ter uma scooter barra mobilete aqui Música 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 Primo, como é que se chama mobilete aqui? Mobilete seria o tal de Mopeth Mopeth Seria motor com pedal Uma junção dessas duas palavras Seria o equivalente a mobilete do Brasil Assim como aqui também tem scooter As scootersinhas que nem no Brasil Também, como vocês já sabem A lei muda de estado para estado aqui nos Estados Unidos Então o que eu estou falando agora é baseado nas leis da Flórida, ok? Tanto o moped quanto o scooter aqui Tem um limite de 30 milhas por hora Andando abaixo de 30 milhas por hora Aí que vocês vão entender o porquê Que a gente tem uma aqui Tu não precisa de carteira de moto Eles equivalem às duas Tanto o moped quanto a scooter São a mesma coisa Andando abaixo de 50 cilindradas E abaixo de 30 milhas por hora E ela não precisa de carteira de moto Para dirigir aqui Mas o principal É que ela não precisa de seguro Por exemplo Se tu for emplacar um carro Ou uma moto Tu precisa ter a carteira No caso da moto, carteira de moto também Mas tu precisa ter um seguro de moto Assim como o seguro de carro No caso das scooters Das mobiletes aqui Tu não precisa ter seguro Para sair dirigindo Tu só precisa ter uma carteira de carro Para entender leis de trânsito O basicão total O que facilita muito o valor Para tu ter um E eu já vou mostrar para vocês A questão de preços De mobiletes e scooters aqui Só o fato de tu não ter Que botar um seguro em cima Se tu vai olhar Um seguro do nosso carro É 1.200, 1.300 por ano Então 100 dólares por mês Para a moto Equivale a mesma coisa É tudo baseado em crédito E pontuação da tua carteira De motorista Então se tu for um mau motorista Tu vai ter Que pagar mais caro Se tu tiver uma região perigosa Mais caro No caso então das mobiletes Das scooters não precisa de seguro Então basta tu ir lá comprar Tu vai registrar ela De repente no próprio lugar Que tu está comprando E pronto Já sai dirigindo Se tiver carteira de carro Para a Flórida O limite de velocidade De 30 milhas por hora E tem que ser abaixo De 50 cilindradas Para poder dirigir somente Com a carteira de carro Se for acima disso Tu precisa tirar a carteira de moto Aqui na Flórida Então vamos ver Quanto custa Uma mobilete Uma scooter Aqui nos Estados Unidos Eu apresentei site De propaganda de site Mas não é Tipo eu fui atrás Do primeiro site Que eu achei do Google Sobre scooters A versão que a gente tem É essa aí 759 dólares Custa ela O bacana desse site Eu vou deixar até na descrição É que ele entrega Pelo correio Por transportadora Tu recebe na porta de casa Se tu quiser ela montadinha E com um monte de coisinha Essa que eles dão de brinde Então primeiro Que o bagulho Vem pelo correio Segundo é o preço Absurdamente barato Terceiro Eu não precisava de seguro Que facilita muito Tu só comprar E já sai andando Mas vamos dar uma olhadinha Em outros tipos de scooters De mobiletes Tem alguma aqui Parecida com a mobilete do Brasil Tem também Olha aí 839 dólares Essa mobilete Parecida com as mobiletes do Brasil Por enquanto a gente está fazendo tudo Abaixo de 50 cilindradas Que é aquela que tu não precisa Carteira de moto Olha aí Até triciclo Na verdade com três rosas 1649 Também não precisa de carteira de moto Para dirigir aqui na Flórida E qual que é a mais barata Que tem no site Olha aí 699 dólares Tu compra uma scooter De 50 cilindradas Dessas que não precisa De carteira de moto Já está o preço do envio Nesse preço 699 dólares Ok que não vai ser uma super moto Que tu vai andar 30 milhas por hora Que é devagarinho Mas é muito melhor Que tu pedalar De bicicleta Para lá e para cá Por exemplo A carniz Mas não tem aquelas scooters Tipo Brasil Sei lá 150 cilindradas Ou mais forte Tem também Vamos dar uma espiadinha Em preço de moto Scooter Que precisa de carteira de moto Pelo menos aqui na Flórida Aí ó Essa é de 150 cilindradas 919 dólares Menos de mil dólares Tu compra uma scooter Com uma potência De uma moto CG No Brasil Que é 150 cilindradas Era no meu tempo Então não tem como mimimi Eu acho que ainda é 150 cilindradas 919 dólares Tu compra uma Zeradinha Com entrega grátis Na porta da tua casa Se tu quiser uma scooter Scooter Mais forte ainda Tem aí ó 300 cilindradas 2.599 dólares Mais robusta Mas ainda é uma scooter Nesse mesmo site Que tem as scooters As mobiletes Que tem também Muitos outros tipos De veículos Tipo mais light Mais leve Então eu vou mostrar Mais alguns Apenas a critério De curiosidade Por quê? Porque eu lembro Que o Lipe Meu sobrinho Filho lá da minha irmã Na casa do pai Ele tinha um quadriciclo E eu pensava Porra desse é muito caro Ter um quadriciclo Pra uma criança O pai dele ganha bem E tal Então eu fui atrás Olha o preço De um quadriciclo De criança Que tem nessa loja Com entrega grátis Chega na porta de casa 499 dólares Com 499 dólares Já tem um quadriciclo Pro teu filho De criança Ah Carlinhos Mas eu sou adulto Quero um quadriciclo Pra eu brincar Com meu filho Quanto custa um quadriciclo Pra adulto? 1.269 dólares Esse é de 150 cilindradas Por exemplo Tipo é lá uma moto Com quatro rodas E também é mesmo esquema Entrega grátis Chega na porta Da tua casa Prontinho Eu tenho certeza Que muita gente Pelo menos da minha idade Tinha sonho Quando criança De ter um bug Um mini bug Não? Ou até agora Eu tinha pelo menos Quanto custa um mini bug Aqui? 989 dólares Tipo menos de mil dólares Se eu tenho um mini bug Entregue na tua casa Olha aí que bacana E ele tem 163 cilindradas Ah Carlinhos Eu sou meio assim De andar no meio dos carros Comprar um scooter Por mais que seja Abaixo de 50 cilindradas Andar devagar Voltar no meio dos carros Não é pra comprar De repente uma bicicletinha elétrica Pra andar na carroçada Porque scooter Não pode andar na calçada Bicicleta elétrica Pode andar na calçada Quanto custa Uma bicicleta elétrica Aqui nos Estados Unidos? 539 dólares Mesmo que a minha Entregue em casa Bá 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 539 dólares Com uma bicicleta elétrica Tu encontra até mais barato Porque eu já dei uma olhadinha Por aí E sei que eu tô usando Sempre o mesmo site Pra esse vídeo Mas tu pode encontrar Mais barato pesquisando Será que a senhora Atrola aceita Se eu comprar uma elétrica Pra fazer umas pedaladas com ela? Eu vou na elétrica Ela vai pedalando na outra Outra coisa que a gente encontrou Nesse site Aquelas cadeirinhas elétricas Sabe? Nem sempre é só Pra deficientes A gente vê muita gente Mais idosos Há bastante Mas quanto custa Uma cadeira elétrica Tipo essas de mercado Que tem 799 dólares Essa eu tenho certeza Que tem muito mais barato Porque a gente já viu Por 400 dólares Pra vender por aí No mesmo formato No mesmo estilo Só pesquisar Mas nesse site Entrega em casa 799 dólares Tu compra uma cadeira elétrica Eu pensei em comprar uma Pra levar o dia a ir passear Você é muito preguiçoso Pra finalizar Que tal dar uma mini motinho Cross pro teu filho Virar um Astro de dar motocross Quanto custa uma mini motocross Pra criança? 359 dólares Então isso é só pra passar Um pouco do preço De mobiletes Motinhos E outros afins Do mesmo tipo de setor Porque muita gente Perguntou pra gente O que é essa moto De atrás Essa moto E não é uma moto É uma mobilete Uma scooterzinha De 700 dólares Que facilita a nossa vida De não precisar de seguro Que não precisa Ter carteira de moto Então a gente não precisaria Fazer nada A não se comprar E sair andando Saca? Fácil Rápido E simples Então esse vídeo Além de quanto custa Pra mostrar um pouco de preço Passar a informação De como é na Flórida As leis Sobre scooter Sobre mobilete Tá? Espero que vocês tenham gostado A pergunta é de nível De curiosidade Se gostou Dá um joinha Ajuda aqui Se inscreve no canal Se não é inscrito Dá dicas de novos Quanto custa O que tu quer saber Pra isso aqui nos Estados Unidos Pra gente pesquisar pra vocês E Volto depois Eu fiz alguns planos De pagamento De alguns carros Que a gente mostrou lá fora Ótimo Vamos começar pelo mais baratinho Que foi aquele vermelho Saron Ion 2003 Com 97 mil milhas Então eu montei um planinho Aqui pra vocês Então o preço do carro Seria 4,995 O cliente É sóis Que a gente não vai vermelho O que é isso? Que é isso? É isso? É isso?